Se você quer agora Se você ama e chora Se você pensa e ora Se você quer agora Se você ama e chora É só respirar o ar Pelo nariz Se você quer agora Se você ama e chora Se você pensa e ora Se você quer agora Se você ama e chora É só respirar o ar Pelo nariz É só respirar o ar Pelo nariz Se você quer agora Se você quer agora Se você ama e chora Pelo nariz Se você pensa e ora Se você pensa e ora Se você quer agora Se você quer agora Se você ama e chora É só respirar o ar Pelo nariz É só respirar o ar Pelo nariz É só respirar o ar Pelo nariz 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 Obrigado.